Como é bom a gente saber que existiu e ainda existe, eu acho que ele ainda existe, pessoas como o Nelson Grande. A vida dele é maravilhosa. Ele com a tia Mimi, lá na José Bonifácio, em todos os santos, ele usava aquele terreno lá e fazia os grandes espetáculos daquela época. Ele ia soltar balão na tia Mimi, conta, isso aí eu não vi, eu não fui testemunha ocular porque eu não cheguei a ir lá ver. Eu tive na casa da tia Mimi, mas foi muito depois, né? E ele quando soltava balão, ele levava corda, levava garateia, levava tudo, escada, para prevenir qualquer acidente com o balão. Era um homem muito prevenido. Tanto que ele começou a notar a dificuldade para encher o balão, que naquela época usava forca, lata de bucha com querosene para encher o balão. Era queimar o saco mesmo, naquela época. E o que ele fez? Ele introduziu o maçarico. Pode crer, foi o Nelson Grande o introdutor do maçarico em balão. Hoje é uma comodidade. Você chega e manda pirar a boca e mete calor lá para dentro e o bicho se levanta sozinho. Mas houve a época do sufoco, né? Ou puxava pelo bico na forca, que era uma forca direitinha. Mas ela tinha um fio passado lá em cima, numa carretilha. E a ponta vinha, amarrava no bico do balão e era puxada para cima. Mas o balão ficava esticado, né? Então o que você tinha que fazer? Tinha que acender uma lata de querosene embaixo e ficar ali administrando. Olha, era um calor terrível. O cara quando saía dali, não queria nem ver mais o balão. Não era brincadeira, não. Pô, eu cheguei a alcançar esse tempo. Ou então do bambu, né? Ficar com aquele bambuzão lá, segurando o bico do balão. Quantas vezes o bambu caiu dentro do balão. E quantas vezes o balão levou a garra, a garrada, a vara, que estava sustentando o bico dele. Coisas que aconteciam antigamente, que depois do Nelson Grande nunca mais aconteceu. E se vocês virem a história do Nelson Grande, é fantástico. E ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegou o ponto de salvar um balão da Turma da União. Lá no Godozão, é um balão que era o Painel Colonial. E esse balão eu ainda vou falar nele. Mas esse é o Nelson Grande. E aí E aí E aí